olá tudo bem hoje eu quero mostrar pra você como deve ser feito a ferragem aqui é um muro onde ela faz um T esse muro está está passando aqui e vai uma viga para cá em forma de T e muitas vezes as pessoas fazem essa ferragem aqui e não viram as pontas do ferro assim ó veja que estão com as pontas viradas se for possível até maior virar até para ficar ainda maior as pontas e depois de virar pode puxar ela um pouco para trás aqui para trás para que elas façam quase um U mas mesmo assim já está bom mas o importante é que as pontas ficam viradas assim porque quando a terra empurrar esse muro ele vai empurrar esse muro para cá essa viga que está essa viga aqui esse gigante ó ele vai lá para o outro lado outro muro lá ele está feito da mesma maneira é um muro e aqui também é outro muro então eles são é um gigante uma mão francesa grande né é um uma viga que segura a outra essa viga é necessária que elas estejam com as pontas viradas aqui agora nós amarra ela aqui bem amarrada e depois pode encher de concreto ó esse muro aqui já está concretado isso aí foi ficado só no lugar aqui das colunas aonde vai onde vai sair esse gigante agora aqui para poder acabar deixe de concreto para que foi um concreto bem feito molho bem molhado aqui jogava aqui para poder o concreto ele é poder é um livro no outro e fica seguro lá adotado também ó é um muro não sei se dá para ver bem contra o sol são um muro de cada lado e aqui esse gigante de um muro para o outro certo aqui nos cantos aqui no canto também ó eu vou mostrar agora aqui no canto também muitas vezes pessoas pegam essa ferragem e não não vira as pontas note-se que aqui as pontas está virada porque se não tiver viradas ponta se esse muro sofre um impacto principalmente para cá que nesse caso aqui não vai sofrer impacto nenhum para cá vai ser para lá embora isso aqui vai ser cheio d'água isso aqui é para ser um tanque acho que um tanque de pesca segundo o dono então ele vai sofrer impacto se for para cá essas pontas estando virada elas ajudam mas se estiver reto facilmente ela pode quebrar facilmente elas quebram então ela não oferece segurança se essas pontas de ferro vêm só até aqui e as outras vêm até aqui faz só tipo um cruzamento aqui e isso não vai oferecer nenhuma segurança elas precisam estar com a ponta virada e como aqui também no caso que eu mostrei a ponta virada para oferecer a segurança quando a quando a terra se impor contra o muro ele 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 não se mexe porque o ferragem está virada e concretado aí não corre nenhum risco tá bom então essa é a dica de hoje é se você não é inscrito se inscreva não deixe de compartilhar ou e comente também deixe seu comentário tá bom pode ser crítico ou não é comentário muito importante tá bom deixe seu comentário e também deixa aquele joinha tá bom e até o nosso próximo